Alô meus amigos, rapaz, eu vou falar com vocês o seguinte, hoje eu estava conversando com um amigo meu que eu conheci agora há pouco, fui bater as fotos da minha filha, e lá ele faz as fotos 3x4 para a escolaridade das crianças e eu fui bater a foto dela e conversando mais, ele disse que tem um canal no Youtube, né, que fala só de gato e a gente naquela conversação de nós dois, ele é uma pessoa bem bacana, gostei de ter conhecido ele e eu digo, rapaz, o senhor faz vídeo falando sobre gato e postando sobre seus gatos eu também gosto de gato, eu tenho lá em casa, porque o senhor entre os seus vídeos não faz um vídeo falando sobre a leptospirose porque as pessoas deveriam ter um animalzinho desse em casa, que além de ser muito dócil, fácil, tem mil e um utilidades entre elas, essa daí, ele, como assim, eu digo, porque a leptospirose é uma doença que é adquirida da urina do rato o rato urina nenhum alimento, você ingere, você come aquele alimento e pode tranquilamente levar à morte olha aí, quantas pessoas já foram falecidas, já perderam suas vidas, quem é que não conhece alguém ou a família de alguém que já perdeu alguém, por causa dessa maldita doença, dessa leptospirose que é transmitida da urina do rato gente, e aonde tem um animalzinho desse, aonde tem o gato, o rato não vai o rato não vai aonde tem o gato então, essa é uma das grandes utilidades do gato, além de ser um animalzinho dócil fácil de você conduzir, de você criar um animalzinho muito, muito fofo, muito gostoso de você ter um animalzinho então, eu aconselho, sim, que você deve ter um gato em casa se você, mesmo que você more de apartamento, tendo um localzinho para ele fazer as necessidades dele, você colocou uma aguazinha, a ração dele você pode fazer isso de manhã e pode ver só à noite, quando chegar, que não tem problema é um animal muito fácil de você lutar, de você lidar com ele esse daqui é grande aqui na porta tem umas frestas em cima, que dá mais de 2 metros de altura pois ele pula da rua quando ele quer entrar para dentro de casa e ele vem safadinho aqui e é isso aí então é isso, eu estava pensando que ele fizesse um vídeo parecido assim e eu estou fazendo isso para mostrar para vocês sobre a utilidade de você ter um animalzinho desse em sua casa, tá bom?